Fala meus amigos, eu sou o Jetherson Tigrão, sejam muito bem-vindos ao canal Recanto do Guerreiro E no vídeo de hoje, o nosso amigo aqui, o personagem John Matrix, se envolveu numa missão muito peculiar, digamos assim Conta aí John, conta como é que vai ser a missão de hoje Na missão de hoje, o meu Kanga tinha interesse em obter a entrega era identificada como Caixa Incomum Então apostou suas últimas economias para que enviassem essa entrega E claro, eu o ajudei traçando um plano de extração, para que voltássemos para a base com a mercadoria e a insegurança É, é isso aí, você é o bichão mesmo hein John, beleza, vamos conferir então a missão do John e do seu parceiro Fiquem com o vídeo Você é doido mano, você comprou Caixa Spoiler Seguro velho Beleza, você quer a Caixa Verde né, tá bom, vamos tentar pegar A gente tem que tentar mudar então a queda desse drop logo Tentar chegar lá, mudar a queda do drop para a gente ficar É, já sabendo onde esse drop vai cair, já tem um matador de aliado Só que primeiro vamos nessa igreja aqui, vai estar cheio de loot aqui mano Vai lootando Aqui eu achei loot para você aqui, pega aqui Bastante loot aí, isso Rápido, rapidinho faz o loot, vamos subir aqui para a igreja logo antes que ninguém venha Aqui tem um respawn ali do outro lado Tem mais loot ali ó, você viu Poxa, costuma ter um cofre de senha aqui, não tem Aqui na igreja vai ter ó, atrás do altar não tem Então outra opção é aqui embaixo da escada aqui ó, embaixo da escada tem Quer abrir, abre aí Não, abre a janela não pô Abri o cofre de senha caramba Ó, o matador de aliado tá ali ó Ele vai mexer na queda do drop com certeza Então já era, mas tá tranquilo Como é que demora para abrir esse cofre de senha aí hein jogador Cara, você não quer que eu abra isso daí não Eu já estou ficando nervoso hein Meu Deus Deixa que eu abro mano Não consegue né Isso, dá licença aí, deixa que eu abro, deixa Vou deixar o loot praticamente tudo para você mano, não estou interessado em loot não Aí eu vou pegar essas aqui Caramba, eu sou um merda meu irmão Esse negócio aqui é iodo, iodo é bom Deixa eu ver aqui, peraí É, beleza, tem bastante Faz a festa lá mano, raspa tudo Raspa tudo Rápido Porque a gente já tem que deslocar já Tem que deslocar que nós vamos traçar uma estratégia Conceito de estratégia Em grego Estrategia É para pegar essa caixa verde aí cara Para você não ter pago essa caixa em vão cara Vamos bolar uma Ei, dá licença aqui cara, da porta Se ficar nas luzes na porta fica travado Aqui ó, loot aqui ó, vai ter remédio nessas Nesses cômodos aí Nem dei sorte, achei a foto Ih rapaz, eu sei onde essa foto tá Caraca mano Deu sorte hein, eu sei onde essa foto tá Faz o seguinte É, a gente vai lá pegar essa foto Ela tá ali perto É, mexe no seu inventário aí Abre o seu inventário Tira o que você não quiser Como assim? Não entendi O que você não for querer Você tira do seu inventário aí Porque na foto você vai encher Vai ter muito loot lá cara Vai ter muito loot lá A foto já tá ali, eu já marquei no mapa Deixei no inventário Mano, tirou o que você não vai querer Beleza, então vambora Vambora, vão descendo aqui Mas toma cuidado cara Que isso aqui é um É uma Um penhasco Que você toma dano de queda à toa Ai, ai ó Falei, acabou de acontecer comigo Oi, que merda Toma logo um remedinho aqui Nossa, eu tirei sem querer aqui Foi mal Eu fui tomar um remédio Eu tirei sem querer Vambora Nós vamos lá pegar foto hein mano Só que tem que Tomar cuidado tá cara Tomar cuidado que pode ter player por aqui Tem uns matos altos Tem loot aqui ó Deixa eu pegar Agora eu vou pegar um pouquinho pra mim também né Essa bolsa já tá cheia Fica ligeiro hein mano Fica ligeiro que a gente tá chegando lá no local aqui Né ali ó Trás desses barracãozinhos aqui ó Fica esperto pra não ter cara deitado nessas moitas Se eles levantar e atirar na gente a gente revida Até agora ninguém atirou na gente Deixa eu dar mais uma olhada na foto aqui Olha, é por aqui mesmo Por aqui Achei Que beleza ó Presta atenção Olha isso mano Muito loot hein Deixa eu ver o que que eu pego aqui Vou pegar essa arma aqui Que você já pegou uma arma né Eu quero frutinha também Vou pegar um pouco de fruta E pegar esse transmissor aqui Pega o resto aí meu brother Faz a festa Faz a festa Que hoje é dia de sorte Vai rápido hein Não demora muito não O drop vai cair perto de nós aqui mano Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai se esconder aqui nesses matos Aqui nesses arbustos E vai esperar o drop cair cara Essa é a nossa estratégia Porque é o seguinte Pode ter cara Já escondido pelos arredores Mas não viram a gente Porque não deram o tiro E pode ser que chegue cara pra pegar Então se os caras chegar A gente vai ouvir eles chegando Provavelmente E Se os caras já tiver moitada A gente vai trocar tiro mano Em francês Estrategia A gente vai ficar aqui até o drop cair Já vou marcar a rota de fuga aqui ó Estrelinha número 1 é rota de fuga hein Aí mano tá vindo A gente tem que fazer o seguinte Olha pro céu cara Ouve o barulho do avião E tenta olhar na direção lá pro céu Pra ver aonde a entrega vai cair cara Porque a gente não sabe Entendeu Não tá marcado pra gente ó Pode cair Toda essa zona verde aqui Pode cair Eu não tô conseguindo enxergar nada É nessa direção que eu tô olhando É Caramba não tô conseguindo enxergar nada Mas cuidado com os inimigos hein mano Mas não tão sozinhos no mapa ainda não hein Pode ter inimigo por aí mano É olhar mas na cautela Ah Isso Avistei também Vambora Vambora ó Pelo que eu vi ali Eles colocaram um drop falso hein Colocaram um drop falso pra cair A gente tem que ver qual é o verdadeiro Pode ser que você abra um e não tenha nada nele Só tenha prego E aí vai ser o outro que vai ser o verdadeiro Fica esperto Vamos lá na direção do drop mano Se tiver inimigo a gente troca tiro Não tem essa não Até agora eu não vi ninguém Mas pelo que eu vi Tem um drop dentro da água cara Então o drop dentro da água é o falso certamente Ah com certeza o que tá dentro da água é o falso É mesmo ó Tem um aqui No chão e um dentro da água Eu vou pegar aqui ó Com certeza esse daqui é o verdadeiro Quer ver? Ah não falei? Peguei um Peguei um Vou pegar um Peguei um E agora vem Pega o seu mano Pega o seu Oi Esse aí não cara Esse aí não Eu falei pra você que esse aí é o drop falso cara Dentro da água Esse daqui que é o verdadeiro ó Rápido antes que eu tomo um tipo na cabeça aqui Oxi Vai meu filho vai meu filho Rapidinho jogador Vambora vambora Rota de fuga Rota de fuga Vambora Até agora o plano deu certo hein Vamos ver se a gente consegue sair E você tem que sair viva hein cara Se os caras der tiro em mim Você se abriga Se esconde E fica escondido Ali Rota de fuga ali A gente pode ser que a gente tome uns tiros agora Que fica uns caras camperando ali Nossa O boneco cansou Não para assim não meu amigo Você vai tomar um tiro na cabeça Vou aqui Vou por aqui Se eu tomar tiro eu consigo pelo menos Dar uma pegar o couve da pedra Nossa O boneco parou de andar bem na hora H Ah essa aí Ninguém deu o tiro Não tem ninguém aqui então não Beleza cara Aí ó Conseguimos hein Boa Boa Conseguimos cara Missão cumprida Beleza cara Beleza cara Beleza cara Beleza cara utz